O laboratório da cidade de Paracatu está precisando de doadores. Vilmar Júnior tem mais informações. Boa tarde, Vilmar. Olá, boa tarde. Hoje estou aqui diretamente do Laboratório Municipal de Paracatu e com a Denise e para falar sobre um assunto muito importante, doação de sangue. Boa tarde, Denise. Seja bem-vinda à TVC Paracatu. Boa tarde. É com menos prazer que eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a doação de sangue em Paracatu. E que, no momento, nós encontramos com muita dificuldade de captar doadores. Hoje, nós estamos no nosso estoque zerado de O positivo. Então, nós gostaríamos de ter um envolvimento maior da população com a doação de sangue. Então, o que eu preciso para ser doador? Eu preciso ter boa saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, nunca ter tido hepatite, nunca ter tido chagas, não ter nenhuma tatuagem com menos de 12 meses e algumas medicações também impedem. Denise, e qual a importância da doação desse sangue neste momento? Bom, neste momento, que nós encontramos falta de sangue em todo o Brasil, em todo o Noroeste de Minas, eu vou falar da nossa realidade, nós precisamos de sangue, porque nós temos as cirurgias que têm que acontecer, nós precisamos de estar dando também para os falcêmicos, enfim, precisamos de sangue, porque sangue não se compra em farmácia, não se fabrica em laboratório. Então, é preciso da parte humana, é preciso que haja amor. E quem quiser doar, pode estar vindo aqui no laboratório municipal de Paracatu. Isso, pode estar vindo aqui no hospital, no laboratório do hospital, me procurar aqui no período administrativo, né, que eu terei o maior prazer de atender-los e fazer a triagem com o mesmo. Quero agradecer agora a Denise, né, por esclarecer essas dúvidas e passar essas informações para a gente. Obrigada, boa tarde. E eu volto com você aí, Eucária. Ok, Vilmar, muito obrigada pelas informações. Vamos lá, gente, vamos doar sangue, vamos fazer aí o gesto de amor em quem está precisando.